John Smith, o Moral da Bahia Uma casa de praia, um gético e um paredão Uma morena linda cozinhando e eu comendo Na tapada, caminhonete e várias novinhas Aí foi só, sentada, concentrada Aí foi só, sentada, concentrada A novinha tomando lapada na rajada A novinha tomando lapada Olha, tá aí, foi, toma, 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 só danada Aí foi, toma, 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 só safada A novinha tomando lapada na rajada A novinha tomando lapada na rajada John Smith, o Moral da Bahia Essa noite eu sanhei que eu era barão Tinha uma casa de praia, um gético e um paredão Uma morena linda cozinhando e eu comendo Na tapada, caminhonete e várias novinhas Essa noite eu sanhei que eu era barão Tinha uma casa de praia, um gético e um paredão Uma morena linda cozinhando e eu comendo Na tapada, caminhonete e várias novinhas Aí foi só, sentada, concentrada Aí foi só, sentada, concentrada A novinha tomando lapada na rajada A novinha tomando lapada Olha, tá aí, foi, toma, 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 só safada Aí foi, toma, 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 só safada A novinha tomando lapada na rajada 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 Legenda por Sônia Ruberti